Música Ouvinte repórter especial para CBN na Campus Party Boa tarde, eu sou o repórter Aurélio Rizzo de Jacobina na Bahia que veio com a caravana da UFRB de Cruz das Almas e estou aqui hoje para entrevistar nossa grande cantora e poetisa Alice Baixos Boa tarde, Alice Baixos Boa tarde De onde você é? Eu vim também com a caravana da UFRB, mas eu sou de Barra do Mendes, Bahia Ok, é verdade que sua cidade já tem mais de nove meses que não chove? Na verdade, deve ter até mais E o que acontece com as pessoas lá? Como é que as pessoas se sentem? Ah, é muito calor, né? Só não é mais calor que o Campus Party É verdade que a piada mais engraçada do povo da Barra lá é dizer que tem cinco sóis para cada pessoa? É, mas não precisa contar para todo mundo, né? Ah, era um segredo? Não, mas não precisa espalhar E o que é que você está achando aqui do Campus Party 2012, junto com o pessoal da CBN? Eu estou gostando bastante, assim, já participei de várias palestras do pessoal do software livre Alice Baixos, por que você não dá uma palinha aqui para nós da CBN? Não, peraí, não quero falar Ela ficou com vergonha aqui, ficou tímida Mas ela poderia tirar... canta só um pedacinho para a gente escutar Não, eu vou continuar falando da oficina de remix Eu gostei bastante da oficina de remix do pessoal de imóveis coloniais de Acaju Que juntou alguns ruídos que a gente foi pegando, que a galera que tinha, que a galera fazia no Campus Party Para fazer uma música, um vídeo no final do Campus Party Eu achei bastante interessante Você não vai dar uma palinha para a nossa? Não Obrigado, gente Ela, Alice Baixos, é uma poetisa muito tímida Mas, com certeza, se vocês ouvissem cantar, ia ser um sucesso Essa foi Alice Baixos e eu sou Aurélio Rios Diretamente da Campus Party 2012 para a CBN